Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre funções. Antes da leitura do enunciado, já deixe o seu like para incentivar a produção de mais vídeos como este aqui. Vamos fazer a leitura. Quarta questão. Seja f de x uma função definida no conjunto dos números reais? De forma que f de 1 é igual a 5 e para qualquer x pertencente aos números reais, f de x mais 4 é maior ou igual a f de x mais 4. E f de x mais 1 é menor ou igual a f de x mais 1. Se g de x é igual a f de x mais 2 menos x, o valor de g de 2017 é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Como queremos calcular g de 2017, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é substituir x por 2017 nessa igualdade aqui. Mas fazendo isso, você logo percebe que para seguir esse caminho, terá primeiro que calcular f de 2017. Como calcular f de 2017? O que nós sabemos sobre a função f? Sabemos que f está definida no conjunto dos números reais. Sabemos que f de 1 é igual a 5. Sabemos que f de x mais 4 é maior do que ou igual a f de x mais 4. Sabemos que f de x mais 1 é menor ou igual a f de x mais 1. Essas informações, se tudo der certo, devem ser suficientes para determinar f de 2017. Vamos começar olhando para essa expressão aqui. f de x mais 1 é menor ou igual a f de x mais 1. Ela é válida para qualquer x real. Substituindo x por x mais 1, ficamos com o seguinte. No lugar da letrinha x aqui, no lugar do valor x, eu estou colocando x mais 1. Então, onde tinha f de x mais 1, eu estou colocando f de x mais 1, mais 1. Estou trocando x por x mais 1. Aqui, do mesmo jeito. Onde tinha x, eu troquei por x mais 1. Olha o que acontece. Aqui dentro, a gente fica com x mais 2, está certo? Então, temos f de x mais 2, menor ou igual a f de x mais 1, mais 1. Só que o f de x mais 1 é menor ou igual a f de x mais 1. Foi o que a gente escreveu aqui no começo. Foi uma informação que ele deu. Então, a gente pode substituir esse cara aqui por f de x mais 1 e obter aqui uma expressão que é maior ou igual a essa outra aqui. Então, a gente tem o seguinte. f de x mais 2 acaba sendo menor ou igual, por causa dessa sequência de desigualdades, a f de x mais 2. Olha que interessante. f de x mais 1 é menor ou igual a f de x mais 1. E a gente descobriu aqui que f de x mais 2 é menor ou igual a f de x mais 2. Vamos continuar brincando aqui com essas expressões. Isso vale para qualquer x real, né? Então, seguindo em frente. Nessa expressão, substituindo x agora por x mais 2, ficamos com o seguinte. Onde tinha x aqui, coloquei x mais 2. Onde tinha x, coloquei x mais 2. Aqui a gente fica com f de x mais 2 mais 2, ou seja, f de x mais 4. Isso é menor ou igual a f de x mais 2 mais 2. Só que f de x mais 2, a gente já viu aqui, é menor ou igual a f de x mais 2. Então, essa expressão aqui é menor ou igual a f de x mais 2 mais 2. Isso significa que f de x mais 4, por causa dessa sequência de desigualdades, é menor ou igual a f de x mais 4. Olha que interessante. A gente viu aqui que f de x mais 4 é menor ou igual a f de x mais 4. Só que uma das expressões que ele deu sobre a função f, diz que f de x mais 4 é maior ou igual a f de x mais 4. Então, por um lado, é menor ou igual a f de x mais 4. E por outro lado, é maior ou igual a f de x mais 4. Então, ele é igual a f de x mais 4. Ok? A gente vai utilizar essa expressão aqui para determinar o f de 2017. Porque a gente já sabe o f de 1. A gente sabe que o f de 1 vale 5. Isso aqui, graficamente, significa o seguinte. Se a gente tiver um ponto do gráfico, um ponto de abscissa x e ordem na f de x. Se a gente avançar 4 unidades aqui no eixo y, a gente vai ter aqui f de x mais 4. E avançar 4 unidades no eixo x, a gente vai ter x mais 4. Só que o que a gente concluiu aqui? Que a imagem de x mais 4 é f de x mais 4. Então, se a gente parte de um ponto do gráfico da função e avança 4 unidades aqui nas abscissas e avança 4 unidades nas ordenadas, a gente encontra outro ponto do gráfico da função. Então, isso é bem interessante e a gente vai utilizar para resolver. Bom, a gente sabe que o f de 1 é igual a 5, ok? Então, significa que o ponto de abscissa 1 e ordenada 5 pertence ao gráfico da função. Como a gente viu, a gente pode ir aumentando 4 nas abscissas e 4 nas ordenadas, tá certo? E obter outro ponto do gráfico da função. Então, fazendo isso, em vez de 1 somando 4, a gente vai ficar com 5. Em vez de 5 somando 4, a gente fica com 9. Então, o ponto de abscissa 5 e ordenada 9 pertence ao gráfico da função. Continuando, adicionando 4 de um lado aqui e do outro. Essa abscissa aqui que era 5, adicionando 4, fica 9. Esse 9, adicionando 4, fica 13. Então, a gente tem aqui uma sequência de pontos do gráfico da função. Aí você percebe que as abscissas formam uma PA de razão 4, em que o primeiro termo é 1, tá certo? E as ordenadas também formam a PA de razão 4, mas o primeiro termo é 5, né? Será que 2017 faz parte dessa PA que a gente tem nas abscissas? Vou te dizer, sim. 2017 está nessa PA, porque 2017 é 1 mais 504 vezes 4, certo? Basta você dividir 2017 por 4 e observar o resto. Então, 2017 é igual a 1 mais 504 vezes 4. Então, ele está na PA, sim. Perceba que a ordenada associada a cada X nessa sequência de pontos é justamente o próximo termo da PA. Então, o ponto que tem a abscissa 2017, a ordenada dele vai ser 2021, porque é sempre 4 a mais. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, aqui você tinha 1, a ordenada era 5, 4 a mais. Aqui você tinha 5, a ordenada era 9, 4 a mais. Aqui você tinha 9, a ordenada era 13, 4 a mais. Porque aqui você tem duas PA, uma PA nas abscissas e uma PA nas ordenadas. A diferença é que o primeiro termo aqui da PA que você tem nas ordenadas é o segundo termo da PA que você tem nas abscissas. Você vai sempre somando 4. Então, isso significa que o F de 2017 é 2021. Agora, basta voltar para o começo e ser feliz, porque F de 2017 a gente já substitui por 2021. A gente calculou o valor, né? Graças àquelas informações que ele deu. E aí, fazendo essas continhas, você calcula o G de 2017, que dá 6. Então, o item correto é o item B. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário sobre o nível de dificuldade da questão. Você considera essa questão no contexto do IME? Fácil, média ou difícil? Diga aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!